Música Pírolas de espiritualidade juntos contra o coronavírus Mobilização no bem Postura servidora e ação conjunta Nestes tempos de recolhimento social solidário Podem funcionar a nosso favor e do coletivo Crise é tempo de renovação Vamos aproveitar o tempo ocioso Para ofertar ajuda aos idosos nos protocolos de prevenção Evitemos o isolamento afetivo A Rádio Rio de Janeiro, em campanha conjunta com o Sergi Vem lembrar as sábias recomendações do benfeitor André Luiz Pela mediunidade de Chico Xavier no livro Conduta Espírita Ainda mesmo com sacrifício Entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças Jamais desistir da construção do bem Que lhe cumpre realizar Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita Música Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Música